Oi pessoal, tudo bom? Ups, tirei o som do jogo. Mais uma quarta-feira de atualização, eu sei que eu dei uma sumida, eu precisei, mas não vamos falar sobre isso, só para deixar claro aí, não estava legal, dá para entender mais ou menos o que houve, e vamos seguir em frente. Bom, então vamos à atualização aqui do Star Stable, nós temos um item novo na lojinha bônus aqui, e eu acho que eu tenho que estar virada para ela para pegar, eita porleta. Bom, temos a luva, que eu acho que era o item que estava faltando do conjuntinho todo, então está aqui a luvinha, e também temos a atualização que eles prometeram do negócio de Valideio, da Farrá, e a missão dela, é uma missãozinha, mas é um negócio para deixar a gente enrolar, até eles atualizarem as coisas do jogo, né? Então é tipo um negocinho que você monta umas coisas, eu acho, eu não sei, realmente nós vamos ter que ver, eu não vi spoiler de nada, e é dividido em duas partes, a primeira parte você não precisa ser Star Rider, ela está aqui na abadia de Doyle, e você faz a primeira parte da missão aqui, e já a segunda parte você precisa estar no nível 10 e ser Star Rider, e acho que ela está lá em Valideio para continuar a missão, e você procura várias coisas por Jorvik, e depois vai lá fazer as montagens, tem receitas, essas coisas, e eu não acho que é coisa para comer, mas eles chamam de receita, né? Então, o que seria isso? Tipo, uma cesta de piquenique aqui do nada. Ah, e semana que vem chega o balão da Mika, então vamos ter o arco-íris de novo. Tem, tipo, coisas caídas pelo chão. Será que a gente segue a trilha? Ah lá, achei. Dá para ver daqui. Achou! Ai! Excelente! Só fica girando. Você, por um acaso, viu um furador de quatro pontas por aí? Parece um garfão. Meu nome é Farrai e o lindinho, coberto de penas, é o Toby. Eu gostei da coruja. Será que teremos um pet novo? Estávamos indo para Valideio quando eu passei em um buraco na estrada e bum... Nem preciso falar. Voou tudo para todo lado, né? Ok. Encontrei as coisas. Suprimento, Valideio. O que é isso? Consegui um lugar muito bom bem perto da margem do rio Silversong. Ok. Nesse momento, preciso me concentrar e encontrar meus suprimentos que caíram na carroça. Alguns deles são insubstituíveis. Ok. São as coisas que eu achei por ali. Então, vamos lá. Meio que deixaram na cara a missão, né? Que você já vai chegando nela olhando os itens que caíram. Então, achei que fosse decoração nova. Não, mas é parte da missão. Ok. Ela está falando o que são os itens. Uma ciculinha. Petisco do Toby. Tem mais dois, eu acho. É isso aí. Alguma coisa assim. Não li o que era esse. Nenhum livro, eu acho. É o diário da avó dela. Deve ser onde tem as receitas. Se um diário é insubstituível, deve ser onde tem as receitas. mais um pouquinho, por favor. Ok. Cinco de XP. Triste. Parece que está tudo em ordem. Está na hora de deixar tudo bem preso. Uhum. Ok. Bora para a estrada de novo. Então, a gente vai encontrar elas. Validei, eu acho. Bonitinha a coruja. Gostei. Finalmente, realizarmos o meu saio. Imagine só. Uma oficina dedicada a manter técnicas tradicionais de Jorvik vivas. Ok. Espero que consiga fazer uma visita. Ok. Vou lá ver vocês. Faz parte da missão. A gente se encontra lá. Pronto. Então, vamos para a Validei ou para a segunda parte da missão. Bom, chegamos aqui em Validei. Ah, a lojinha da Farrá mudou aqui. Será que está por aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Deve ser essa aqui, talvez. Não, não é. Ah, não. Está ali, ó. A lojinha dela ficou para cá. Legal. Abriu umas franquias aí. E aqui está provavelmente o negocinho dela que era parte do cenário que tinha mudado. Parecem bancos, mas eu acho que são as mesas, né? Para a gente fazer as coisas. Ok. Gostei da lojinha. Eu achei que eles iam reformar uma lá em cima, mas fizeram uma nova. Ficou bonitinha. Eu acho que estão todos os itens dela aqui. Isso mesmo. Ok. Interessante. Gostei mais da loja aqui. Não gostava do acampamento na frente da casa de Elizabeth, não. Achei falta de respeito. Oi, Marita. Ele é bom. Uhul. Está toda chique, ó. Está muito chique. Ela comprou a roupa para combinar com o cavalo, com o pet. Eu gostei. Muito bom, Mário. Muito bom. Então vamos continuar na missão. Meu Deus do céu, eu não tenho voz hoje. Olha isso. Os negócios começaram muito bem. Mas para falar a verdade, nunca suírem ter uma loja. Mas você tinha uma loja. Posso compartilhar o que penso com você? Manda ver. Se observar o que estou vestindo agora, pode até não parecer, mas fui criada na cidade de Jorvik. Quando eu era pequeno, mais perto que cheguei na presença de Aedin, foi tomando sorvete embaixo da estátua dela na praça da cidade. Ok. Eu nem imaginava que tinha família. Invalidei eu até o dia que minha avó ficou doente. Meu pai e minha mãe me trouxeram aqui e me explicaram como eles tinham deixado a vida de druidas para trás e nunca mais voltaram. Como eu me senti depois de saber? Se a gente validei, mas por quê? Essas perguntas não fazem sentido. Ela não falou... Não sei. Vamos ver aqui. A vida aqui é bem a moda antiga. Acho que eles só querem se sentir como se vivessem no século XXI. Não no XI. Isso aqui é um XI. Passei muito tempo aprendendo sobre as tradições dos druidas com a minha avó. Ela me ensinou a viver com a riqueza natural de Orvik, a como sobreviver e prosperar com o que encontramos na natureza. Há técnicas de trabalhos manuais bem tradicionais, conhecidas apenas na ilha, que tem sido passada geração a geração desde os tempos pré-históricos. Com tantos pais como os meus abandonando a tradição, o conhecimento pode acabar desaparecendo completamente. Então decidi que viajaria assim que tivesse idade suficiente por toda a Jorvik. Assim encontraria os druidos mais velhos como a minha avó e aprenderia com eles a viver em harmonia com o Jorvik. Ok. Que incrível. Incrível. Pois é. Por todo canto que viajei e conheci outras pessoas que como minha avó tinham muitas coisas para compartilhar. Foi tão bom aprender com todas elas. E foi em umas dez jornadas pela região de Evermist que encontrei Toby. A gente nunca foi para a Evermist, né? Quero ir, viu? Star Stable. Agora que as viagens acabaram, quero compartilhar o que aprendi sobre a colheita natural, trabalhos manuais e comunidade. O que acha de ser minha aprendiz e me ajudar a realizar o sonho? Ok, vambora. Pode contar comigo. Aparentemente minha personagem não me obedece. Ela tem vida própria. É o meu sonho, Claire. Tomara que possa me ajudar a realizá-lo. Ok. Com licença, por favor. Acho que estou vendo um cliente. Sim, a Hannah. Olha aí, ó. Olá, Avalon. Já está de volta. Ah, sim, Sr. Farral. O delicioso chá que você me vendeu acabou. Posso comprar um pouco mais? Hum, nós vamos fazer chá? Hum, então são receitas mesmo de coisa bebida e comida, talvez. Receio que meu chá de ervas tenha acabado, mas não vou demorar muito para conseguir mais. Adivinha quem vai fazer o chá? Eu! O Chapolin colorado. Sério, quem é meu fornecedor? Se não... Quem é seu fornecedor? Se não se importa em dizer. Não. As florestas. Eu mesma colho os ingredientes. Ai, isso explica muita coisa. Claro que devemos agradecer a Edinho por uma bebida tão maravilhosa. Ok, cansei do bate-papo de vocês. Manda eu fazer as coisas. Vambora. Cadê o Avalon, mano? Desapareceu. Que medo. Para atender ao pedido do Avalon, preciso fazer colheita natural, mas isso significa que terei de fechar a oficina. Como farei isso? Lá vou eu. Trabalho manual. Estilo de farra comércio e ingredientes direto da fonte. Já que se ajuda... Ok. Vou seguir a farra. Uh, vou seguir mesmo. Ela está andando. Ai, que susto. Achei que ela ia mó longe. Fiz essa bancada para mostrar vários e versáteis materiais que você pode encontrar enquanto você aventura para o Jovic. Vamos conferi-los juntas. Ok. Ah, tá. Esses são todos os ingredientes que eu posso encontrar. Hum, primeiro temos o linho. Uma planta muito milagrosa. Fibras do caule podem ser usadas para tecido, enquanto sementes podem ser... Fazer óleo. Essa daqui. Variedade ervegiana de junco. Ok. Conhecido como juta. Essa adorável versáteis planta pode ser usada para fazer cordas e saco. Ok. Cadê a do chá? Eu quero saber a do chá. Esse musgo das rochas, um purificante maravilhoso da natureza com uma tonalidade muito particular de verde. Talvez para atingirem, então. A monarda é uma flor muito bonita com propriedades calmantes e tons vibrantes de roxo. Pode ser esse o chá? A rúbia pode não impressionar muito, mas as raízes púrpuras são ótimas para fazer tinta vermelha. Ok. E por fim, vamos falar da aromática camomila silvestre. Ah, esse é o do chá. Ok. Ok. Por favor, peço que não use as amostras da bancada para formas, pois ela tem propósito meramente educativo. Ok. Corujinha dormiu. Ok. Então sempre eu tenho que vir aqui e eu posso clicar para saber qual que é o quê para eu saber onde procurar, talvez. Ok. Logo você aprenderá a fazer suprimentos com todos os engrenhos, mas precisamos só de uma planta para ter pedido ávulo no momento. Ok. Procure camomila silvestre e depois eu falo com o Farrá novamente. É o principal engrenho do meu chá. Ela cresce nos prados ensolarados, longe da água. Oh, meu Deus. Acho que encontrará aqui por perto. Lembre de ter visto camomila crescendo perto de uma casa que pegou fogo na região da estrada sul. Seria a casa de verão? Vai e colha duas flores de camomila. Quando voltar, poderemos levar a proficina e fazer o chá. Ok. Então os itens vão ficar na mochila mesmo que a gente saia do jogo. Então vamos lá procurar a flor do chá. Ai, 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 ai. Vou na... Achei um, achei um. Pronto, cheguei. Ok. Vai ficar aqui até eu usar, né? Isso aí. Se vamos fazer o chá para o alvo, precisamos realçar o potencial de todos os ingredientes. Acho que está na hora de apresentar a você a próxima fase do meu sonho. Venha comigo. Andar mais rápido. Corre. Acho que agora precisa desmontar, hein? Seja bem-vindo à oficina Ribeirinha. Aqui que eu espero mostrar as técnicas de trabalho manuais com ingredientes sustentáveis encontradas aqui em Jorivic. Ok. Sinto muito, você tem razão. Você fez um ótimo trabalho pegando ratos. Eita. Eu não li direito ali. Há três meses trabalho aqui. A Jorivic vai desfazer das caixas para começar a conhecer as ferramentas e função de cada uma delas. Ixi, tem muita coisa, viado. Ok, vamos lá. Ah, construção. Essa é a mesa de alfaiate. Aqui você pode criar moda com qualquer fórmula que desbloquear. Hum, nós vamos poder fazer roupa para a gente também. Isso está muito cara de The Sims, velho. Ao lado fica a mesa de selaria. Você pode encontrar as ferramentas para trabalhar e fazer tipos de acessórios. Hum, nós vamos poder fazer, tipo, comida e equipamento para os cavalos e tudo mais. Ia ser da hora, velho. Se for isso, o Star Stable acertou nessa daí, hein? Vai ser da hora a gente fazer as nossas coisas. E por fim, muito importante, temos a mesa de suprimentos. Nela você pode fazer itens úteis que as pessoas de Jorivic podem precisar, como o chá. Que o Avalon pediu. Ok. Acabou o tempo de falar com a mulher, vem aqui. Nada. Vira para mim. Olha para mim quando estou falando com você, mulher. Fico tão feliz por você ter me ajudado a terminar a oficina. É lógico, quem vai fazer tudo sou eu. A oficina é minha, né? Praticamente. Mas tudo bem, tudo bem. Agora está na hora de transformar aquela camomila silvestre. Você colheu em suprimentos para um chá de ervas revigorante. Ok. Ok. A minha suprimentos é usada para preparar itens necessários. Os suprimentos com os ingredientes continuam na sua mochila até serem usados. Isso você já falou. Ok. Como é que eu... Não, pera. Eu cliquei na menina. Tá. Ah, tá. Não é. Eu achei que eu tinha que passar para o lado. Então eu vou fazer um chazinho. Isso é um chá de erva ou um... Kamehameha do Goku? Ah, tá. Ok. Estou com o chá aqui. Eu tenho que entregar também? Você provou ser uma exímia aprendiz na colheita e fabricação. Agora está na hora de fechar o ciclo. Confira o quadro de pedidos e escolha chá de ervas para Ávalon. Concluo o pedido entregando o chá na caixa de correspondência da casa do Ávalon. Em seguida fale com o Farrar. Ok. Ok não, porque eu não entendi muito bem. Mas vamos ver. Ok. É esse quadro que eu quero saber onde é que está. Deixa eu ver. Use o quadro. Ok. Onde está o quadro? O quadro está para lá, então. O que eu vou usar o quadro? Deixa eu pegar meu cavalo. Eu não vou entregar a pé, né? Quadrinho. Aqui está o quadrinho. Chá de ervas. Chá de ervas. Ok. Ótimo. Agora você está encarregado de entregar o chá de ervas ao Ávalon. Acredito que já saiu de encontrá-lo. Por ser um fiel cliente, a Ávalon tem uma caixa de correspondência onde você pode deixar o pedido dele. Ela é bem parecida com isso. Ok. Depois de finalizar a entrega, volte aqui para podermos rever o que você aprendeu. Ok. É só entregar, né? Tem uma marquinha, acho, ali, de entrega. No mapa. Ok. Estou dando uma travadinha no meu jogo. Ai. Ai. Cadê a caixinha ali? Achou. Ai. Estou boa de curva. Da ré, cavalo. Ok. Acho que eu tenho que arrastar o item. Não. Tem que clicar aqui. Ok. Não precisa arrastar nada. Ganhei 20 lins. É um chá bem caro, hein? O que atrasa o meu chá da Eclare? Não vai me dizer que as pedras rúnicas estão cantando de novo. Minha nossa. Qual outra calamidade, esse laranja? Agora eu já sou mal presságio, né? Vim entregar seu chá de ervas. Ah, tá. Entendi. Estou aqui ajudando a Farrar, ampliar sua oficina. Ok. Obrigada, minha amiga. Aqui está o pagamento pelo chá. Até a próxima. Em té, filho. Cheguei. Chá entregue, minha senhora. Chá entregue, minha senhora. Colheita, trabalho manual e entrega. Você tem tudo para ajudar essa oficina a crescer. Vamos recapitular. Não, não vamos recapitular. Com as minhas fórmulas, dá para usar materiais que crescem naturalmente na ilha em trabalhos manuais. Você pode encontrar os ingredientes enquanto se aventura. Nas mesas de suprimentos, você pode transformar os ingredientes em produtos funcionais que são necessários para pessoas de Jorvik. O quadro de pedidos mostra quais clientes estão comprando no dia. Vou atualizá-lo com pedidos novos diariamente. Ok. Vai ser estranho, mas vamos fazer. Conforme ganha experiência com suprimentos e trabalhos manuais, você pode ganhar fórmulas de roupas e acessórios. É. Isso que é interessante. Eu achei legal isso aí. Vamos construir um amanhã melhor enquanto espalhamos o amor por produtos a terzenais sustentáveis. Ok. Bonitinha, coruzinha. Você está pronto para começar o trabalho manual e colocou de tarefas sozinhas. Continua fazendo esse ótimo trabalho e logo conversaremos. Ok. Legal. E vai aumentando a reputação. E aí nós vamos poder, provavelmente, fazer roupitias para nós. Será que nós vamos poder escolher cor ou alguma coisa do tipo? Já vai vir tudo pronto. Porque, nossa, o que está faltando isso é no Star Stable. A gente fazer as coisas com a nossa cor. Vai ser bem da hora, velho. Eu acho que não vai ser. Mas vou manter as esperanças. Então, temos aqui o Jonas. Precisa de um saco de aneagem. O Sr. Kodd precisa de chá de ervas. E o Conrad precisa de um polidor de sela. Eu acho que eu sei quem é o Jonas. Não faço ideia de quem é esse aqui. Não lembro. E esse eu sei quem é o Conrad. É fácil. Então, é isso a atualização de hoje, galera. E o Star Stable colocou mais uma mensagem extra no site deles falando que uma aventura está chegando. Então, é isso que eu imagino que eles estão colocando essas coisas aqui. Para a gente ter o que fazer. Ficar enrolando sem ganhar muita XP nem nada. Porque eu acredito que vai vir uma grande atualização pela frente. Com muita missão. Que é o que eles prometeram para esse ano. Nós já estamos na metade do ano. E até agora não teve nada, basicamente. Então, eu acredito que muita missão está vindo por aí. Uma coisa com a Soul Riders e tudo mais. Então, vamos aguardar. Mas a atualização é essa. A oficina da Farrar aí. E nós vamos virar simulador de correio agora. Fazendo entrega. E é isso. Não se esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo. Fui. E aí